Oi minha amiga, que bom estar começando mais um programa Saúde Feminina pela sua rede mulher de televisão. Hoje aqui nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a relação do psicólogo com o adolescente e do adolescente com o psicólogo. Depois desse programa, talvez você não queira mais chamar seus filhos de aborrecentes, não é verdade? Talvez você chegue à conclusão que nós, adultos, às vezes entre aspas, também somos um pouco aborrecentes, não é? Então fica ligadinho aí, que a gente vai para aquele intervalinho, mas volta já já. Está aqui comigo com muita, mas muita alegria mesmo, porque é uma pessoa que mora, morou sempre no meu coração, a jornalista Paula Adip, né? E também com muita alegria o doutor Isami Tiba, que você também já conhece, né? O doutor Isami é muito famoso aqui no Brasil, todo mundo lê os livros dele, ele é psiquiatra, escritor, e está aqui com a gente para bater um papinho sobre esse problema do psicólogo adolescente. Doutor, o senhor é psiquiatra, o senhor é médico ou é... Sou médico e psiquiatra. Médico, ah! Eu pensava que o senhor era psicólogo, doutor, mas estou lendo aqui na minha ficha a coisa certa. Depois de um certo tempo a gente já fica incorporado assim com o psicólogo e o psiquiatra e são nomes que dão. Eu já quero ouvir o que as pessoas responderam quando nós fomos lá na porta da escola perguntar às mamães se elas acreditam que o psicólogo seja importante na educação do seu filho adolescente. Não acho que é importante. Para mim não faz falta. Eu acho que sim. Eu acho que cabe aos pais perceberem a necessidade ou não do psicólogo. Não, eu acho que o pai e a mãe tem papel mais importante. que se você não tem condições de acessar a cabeça da criança, o psicólogo sabe como lidar com mais profissionalismo, né? Tem. Se ele está apresentando problemas... Ele pode ajudar com uma visão externa de algum problema interno da família. Eu acho que pode ter um papel importante, sim. O que eu vejo, um adolescente, ele quer imitar o adulto, cigarro, o que a gente vê na televisão, né? Então eu acredito que tem um papel fundamental, sim. É, porque é importante, né? Ele vai na parte da cabeça da criança, estuda. Demais. Eu acho que nos ajuda muito e elas são formadas para isso, né? Muito, mesmo aqui na escola. Nossa, quantas vezes me ajudaram. Pois é, né? Quantas vezes o psicólogo pode ter ajudado mesmo a vida de todos nós? Às vezes a gente nem fica sabendo. Doutor Isami, como é que é isso? O senhor acha que é importante, que o psicólogo devia fazer parte dessa educação? Devia ter lá, estar sempre ali na escola e tal, ou não? Não. Psicólogos ou psicoterapeutas, quem mexe com o comportamento humano é importante quando existe alguma dificuldade nessa área. e não uma coisa assim que deva acompanhar para e passo todos os adolescentes ou crianças, porque na realidade a gente consegue, nós psicólogos, psiquiatras, conseguimos perceber situações às vezes de doença, de distúrbios de comportamento, que a família pode atribuir simplesmente a uma falta de educação, a uma falta de respeito para os pais e às vezes o adolescente está vivendo um problemão danado que ele não se abre com os próprios pais e aí precisa de fato de uma pessoa de fora com capacitação que possa chegar e ajudar e orientar o adolescente. Até porque parece meio difícil, né Paula, a gente conseguir conversar racionalmente, com tranquilidade, com pessoas com as quais a gente está muito envolvida emocionalmente, né? Na hora que pinta a crise, como é que foi com você tudo isso? Eu agora convivendo com a minha filhinha de 10 anos, que é pré-adolescente, eu acho que eles vão ter uma adolescência mais fácil, essa turminha que está aí. No meu tempo era complicado, havia uma certa distância e eu num determinado momento da minha vida resolvi fazer terapia sem nenhuma indicação. Eu falei, vou fazer uma terapia. Buscar meu espaço. Eu tinha 18 anos. É, eu tinha 18 anos e eu às vezes tinha uma relação difícil com meu pai, às vezes difícil com minha mãe, para discutir alguma questão. Então, fui procurar terapia, meu pai até disse para mim, minha filha, você não é louca? Que você vai fazer terapia? Terapia é para louco. Eu falei, não, não acho que é para louco, acho que é para alguém que está querendo se expressar e não está conseguindo. Fiz terapia durante muitos anos, foi muito bom para mim ter procurado um terapeuta, mas foi uma coisa que eu fiz de livre e espontânea vontade. O médico me perguntou, quando eu cheguei, o terapeuta me perguntou, por que você está aqui? Quem te indicou? Eu falei, ninguém, eu não estou aqui, eu vim porque eu queria vir conversar com você. Ele falou, nossa! Que filé mignon, né? Que filé mignon para o terapeuta, né? Exato. Para mim foi muito bom, viu, doutor Samir? Porque eu acho que foi uma época em que eu estava confusa, tinha uma certa dificuldade de me expressar, de chegar até minha mãe ou até meu pai e dizer alguma coisa. Hoje, com a Laurinha, minha filha, a gente conversa tudo, mas não sei se vai continuar assim. É, de uma certa maneira... Não, não continua. Não, não continua. O que acontece, doutor? Porque é como se fosse assim, ó. Essa é a família constituída de pai e mãe, ou mãe sozinha, ou pai sozinho, mas é uma família. Sim, o núcleo, né? A criança está aqui dentro. Então, de uma certa maneira, a família protege, olha para onde manda a criança, aquelas coisas, né? Quando chega a adolescência, é um processo de parto. Ele vai, como que, empurrar a família, ele vai querer a infância dele para longe e vai começar a querer olhar o mundo com os próprios olhos. Então, quando ele está olhando com os próprios olhos, se a mãe estiver do lado querendo olhar, leva um pezinho dentro da filhinha, entendeu? Então, é como se a educação na adolescência mudasse de foco, não ficasse mais a mãe experimentando a sopa do filhinho, né? Sim. E a boa relação é quando o filho experimenta a sopa e vem contar para a mãe, olha, fiz isso, fiz aquilo, numa relação saudável, onde cada um possa se colocar, falar o que viveu, né? É, você disse uma coisa muito interessante, a criança e o pai ou a mãe, hoje os núcleos de educação acabam sendo muito assim, né? Eu, no meu caso, por exemplo, sou separada do pai da Laura. E acredito que tem muitas, hoje em dia, muitas crianças nessa situação. O que eu sinto é que, às vezes, de fato, acontece isso. Ela está comigo, vive comigo, vê muito o pai. Aliás, eu acho ótimo isso. Eu acho que as crianças que têm pais separados têm que conviver igualmente com os dois e têm que ter essa liberdade de frequentar pai. Porque pai é sempre pai. Sempre pai e mãe sempre. É ex-marido, mas é pai. Exatamente. A minha filha ama o pai e eu estimulo muito esse amor. E quando ela volta das estadias com o pai, ou nas férias, ou nos fins de semana, ela tem muita coisa nova para me contar, coisas que eu não participei. Essa coisa que você estava dizendo. Que é importante que ela tenha um momento da vida em que ela está sozinha experimentando. Olha, eu acho o seguinte, né? Eu acho que os pais também precisam se questionar com relação ao comportamento dos filhos quando eles entram na adolescência. Porque você tem esta compreensão. Aconteceu com você, você sabe. O doutor estava colocando aqui, o adolescente quer ver o mundo com os próprios olhos, não é? Mas o pai e a mãe continuam sempre pensando, não é assim? É. Que o mundo que eles passaram e que é perigoso e que não pode deixar o filho ir sozinho para certas situações, que tem que estar em cima. E aí eu acho que a coisa perde. Esse é o ponto fundamental. Os pais têm que olhar o filho como filhos crescidos e não mais como criancinhas. Ah, mas deve ser muito difícil. É muito difícil. E a arte de ser pais é a arte de se tornar não presente, porém ainda eficiente na vida dos filhos. Essa é a verdadeira arte. É ainda eficiente como amigo, doutor, é isso? Eficiente no sentido de poder perceber quando o filho está com dificuldades e aí não é oferecer ajuda, mas ele estar como um pronto-socorro que o filho... No caso de perpedir a ajuda. Aí o filho pode procurar o pai, pode contar com o pai, pode contar com a mãe morando separados ou não, mas que o filho possa contar. Então, ser pais de adolescente é viver de plantão, mas à distância. Agora, ser pais de crianças, aí é viver junto, não é? Agora, eu me pergunto, eu me pergunto... Sim, mas a criança precisa. A criança precisa de pai. O adolescente não quer mais, né? Pois é, mas eu me pergunto assim, quando que um pai e uma mãe devem propor ao filho que consulte um psicólogo? Quer dizer, quais são os sintomas que uma criança, um adolescente, eu chamo o adolescente de criança e está errado. Olha, nós temos uma grande dificuldade, assim, nós quando eu falo, os pais. Nós pais temos uma grande dificuldade de poder avaliar um distúrbio de comportamento no filho devido à educação muito tolerante que nós demos. Então, nós damos do bom e do melhor para os filhos, de roupa, de escola e tudo, e falamos para ele, olha, eu não quero que você seja o melhor aluno, basta que passe de ano. É verdade. Então, a gente dá 100 e quer de volta só 50. Então, o filho aprende a não produzir muitas coisas por uma questão mais de educação. Mas, mesmo assim, se um filho repete de ano ou está em dias de repetir, é porque ele não está bem. Então, não existe essa história. Rendimento escolar é fundamental. Ah, sem dúvida. É como um trabalho para o adulto. Certo, certo. Se ele não rende na escola, se ele não rende em relacionamentos. Não tem amigos. Não tem amigos, não se relaciona bem com os pais, com os irmãos. Então, já tem alguma coisa que está errado. Se isola muito. Alguma coisa não está bem, porque gente gosta de gente. Esse daí é o fundamental. Nós existimos aqui, todos nós existimos, porque nós gostamos uns dos outros e levamos isso para a prática. E não ficamos isolados. Eu gosto só aqui dentro. Então, o adolescente, ele é muito puro e verdadeiro na hora que ele gosta das pessoas. E os adultos que não entendem de adolescentes, levam pé. Levam mesmo. Por quê? Porque vai chegar para um adolescente como se ele fosse criança ou vai exigir coisas de adulto que ele ainda não é? É verdade. Aí não funciona, né? Agora, será que os pais conseguem reconhecer aquela hora que tem que procurar ajuda externa, botar o psicólogo na história? Então, nós vamos perguntar para as mães na porta da escola se já levaram o filho ao psicólogo, o filho adolescente ao psicólogo e por quê? Já. Ela estava muito mimada e ela faz terapia. Tem uma filha que faz terapia. Não. Já o levei. O meu filho fez terapia quando eu era pequeno. Acho que melhorou. Mas eu acho que uma família bem organizada age melhor que um psicólogo. Já. Porque eu tinha acabado de me separar e eu achei assim que eu precisava ser orientada por um psicólogo como encaminhar a situação. Por enquanto não e se Deus quiser, eu não vou precisar. Já precisei. Por algumas alterações no comportamento, muito medo, muita insegurança, embora tenha muito carinho, seja de família estruturada, acho importantíssimo. Será que eu notei um certo preconceito ali naquela frase, né? Como é que é, doutor? Existe um preconceito muito grande, que quem vai para a psicoterapia é louco. E não é. E não é. Todos nós temos algumas manias e aquele que realmente é louco nem sabe que é louco. Então, é uma coisa esquisita. Esquisita. O louco que é louco não sabe que é louco. O mais ou menos normal nunca se sente louco. E o normal aceita. Espera aí, eu estou com uma fragilidade X, o meu coração está apitando, eu vou para o cardiologista. Meu comportamento está mal, meu pensamento está mal, eu vou para o psicólogo. É absolutamente natural que uma pessoa normal aceite bem. Só não aceita quem tem realmente preconceitos. E esses preconceitos são os primeiros a serem usados pelos adolescentes quando os pais levam o filho para um terapeuta. Então, ele vai dizer assim, eu não sou louco, olha aqui, vê só o que eu andei colecionando. Até vi aqui na página, esse é um livro Anjos Caídos, que eu falo a relação do filho quando entra nas drogas, ele se recusa a se tratar e os pais querem levar. E os primeiros argumentos que esses filhos que estão usando drogas e que precisam de terapia dizem é o seguinte, olha só, não vou abrir a boca para um estranho, vocês estão jogando dinheiro fora, não vou perder tempo, não sou louco, o terapeuta é uma múmia, não abre a boca e daí para frente. Então, eles têm uma série de preconceitos que não foram eles só que criaram, não. Os pais, as mães. Não, eu resolvo. Os programas de televisão. Como se fosse assim, uma vergonha ter problemas. Aí eu tenho uma vergonha que sou míope, sabe? Ah, o que é isso? Cada um pode ter um problema ou vai ser afetado por um problema independente da vontade. E hoje a saúde é procurar ajuda. A Paula Dippe que está aqui comigo e infelizmente já vai nos deixar daqui a pouco, ela também vai ganhar o livro Travessia, né, Paula? Eu queria te dar parabéns pelo seu livro. Paula, querida, eu quero te ver na telinha, viu? Você está, desde o Paulista 900, que eu ando te catando no meu dar e eu não te acho e eu quero te ver, Natália. Quem sabe eu estou de volta. Paula, muito obrigada, viu? Tomara que você esteja mesmo. Obrigada. Você faz falta. Obrigada. Obrigada pelo convite. Doutora Isami, continua com a gente, a gente vai para aquele intervalinho, volta já, já. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre os adolescentes e os psicólogos, né? Uma conversa muito legal, muito interessante que você nunca pode perder. Se você quer falar com o programa Saúde Feminina, saúdefeminina.com.br ou Rua da Granja Julheta, número 205, o CEP é 047-21-060, aqui em São Paulo. Eu estou aqui agora com muita alegria com o doutor Alfredo Toscano, que é psiquiatra, coordenador da Rede de Atenção à Farmacodependência da Prefeitura de São Paulo. O doutor também é médico da Unidade de Dependentes de Drogas do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, a nossa ex-escola paulista de medicina, né, doutor? E o doutor Isami Tiba, que já está com a gente aqui desde o primeiro bloco, que também é psiquiatra, escritor, já andou mostrando os livros dele aqui para você. Aliás, se ele trouxesse todos, seria ótimo, porque ia ficar uma estante, né, doutor? Quantos livros o senhor já escreveu? Doze, doze. Doze livros. Todos extremamente úteis para pais, educadores e interessados, né? Nesse bloco, nós vamos falar sobre drogas, por isso que eu trouxe o doutor Alfredo Toscano para você. Então, vamos ver o que as pessoas responderam lá na porta da escola, quando a gente perguntou quem é que entra mais facilmente nas drogas, o menino ou a menina? Acho que os meninos. Eu acho que hoje em dia está igual. Apesar dos meninos, muita gente achar que os meninos têm mais liberdade, tudo, eu acho que hoje em dia está tão livre o menino quanto o menina, acho que o risco é o mesmo. Tanto os meninos como as meninas, eles estão percorrendo o caminho e está tudo muito aberto, perigoso. Meninos. Porque eu acho que as meninas ficam mais junto com as mães durante um tempo maior e menino já é muito mais livre, independente, desde pequeno. Acho que os meninos. Busca de afirmação no grupo. Os dois. Depende de quem quer aparecer mais. Será que é isso mesmo? Será que depende de quem quer aparecer mais? O doutor Isami estava falando aqui no outro bloco que às vezes os pais descobrem, levam muito tempo para descobrir que seus filhos estão consumindo droga e tal. Mas é sempre um problema? Não dá para dar uma consumidinha de droga, esquecer o assunto e viver a vida em paz? A droga é tão maldita assim mesmo? O que a gente tem sempre que lembrar é que o problema da droga é um contínuo. Ninguém começa tendo problemas com drogas. As pessoas começam com uso experimental, podem passar do uso experimental para o abuso e do abuso para a dependência. Tanto o abuso quanto a dependência necessitam, esses quadros exigem um cuidado profissional, um cuidado do médico, um cuidado do psicólogo, um cuidado do especialista nessa área. Mas é muito importante lembrar que o problema é um contínuo, que ninguém começa dependente. É, ninguém começa dependente. O interessante nisso também, Isabel, é que a pessoa quando usa droga, ela já está mentalmente preparada para usar droga. Ninguém usa droga de repente, não. Essa história não só experimentei, já fez a cabeça o suficiente para experimentar. E uma pessoa que uma vez experimente, a ética muda. Não é mais uma pessoa que experimentou drogas, ultrapassou aquele caminho que os pais falaram, ou que a lei prova, ou que o corpo não aceita, de repente ele se torna uma pessoa já que está num outro patamar. Isso favorece não só a manutenção da droga em si, mas também a possibilidade de também quebrar outros pontos e aí avançar. Então, é uma outra visão, não só da questão do processo que existe para se tornar um dependente, mas também a alteração própria que a própria experimentação já provoca na própria pessoa. Tem uma coisa muito importante também, não é, doutor Tiba, que é o papel que a droga tem na vida daquele jovem. O significado, o papel, que importância tem para que está servindo aquela substância na vida dele. E isso vai se estruturando com o passar do tempo. Primeiro é um uso por curiosidade, para fazer parte do grupo, e com o passar do tempo ele pode passar a usar pelas mais diversas razões. Porque está triste, porque brigou com a namorada, porque está com problema na escola. Aí, qualquer motivo é motivo, vai acabar sempre. Qualquer motivo é motivo. É como pessoa assim que bebe, não é? E vai haver no encaixe. Hoje está frio, hoje estou triste, hoje estou feliz, então tudo, então tudo vai. E muitas vezes, quando ainda está assim, não é um problema de fato, não é um problemão, mas o encaixe vai se perpetuando até um ponto que é necessário, que passa a ser necessária a intervenção de um profissional. Mas isso é muito assustador, porque, pelo menos no meu entender de leiga, álcool é droga também, nicotina também é droga, remédio também é droga, quer dizer... Não, espera. O que acontece quando... Quando você fala remédio é droga, a gente tem que pensar duas vezes, porque o remédio é droga quando é usado fora da especificação médica, porque ele é um remédio, é um para tratamento. Ah, mas doutor, não tem aquele, aquela pessoa que também se vicia num determinado remédio? Sim, mas aí já saiu. Não tem o conhecimento do seu médico, até? Mas aí ele já saiu do... A utilização terapêutica, aí já é por outra razão, uma razão psicológica, talvez... Eu, há poucos dias, estava terminando um capítulo de livro sobre história das drogas, né? E eu fui justamente naquele trecho histórico no qual as drogas e os venenos eram muito confundidos. O que que era veneno, o que que era droga, o que que matava, o que que não matava. E muitas vezes a mesma droga, dependendo da dose, dependendo do tipo de uso que é feita, podia ser uma droga de benefício para o ser humano, podia também ser uma droga que causasse danos, que matasse, enfim. Então, aí eu puxo a história da relação com a substância, né? Qual é a relação que o homem ou que o jovem estabelece com aquela droga, com aquela substância. Então, muitas vezes, isso transcende até a dose o tempo de utilização. É para que que está servindo aquilo para ele, qual foi o encaixe que já foi gerado a partir desse consumo. É, porque o consumo existe e ele não é só dos jovens. Ele é enorme, porque ele sustenta a máquina do tráfego de drogas. Isso é muito sério. Porque se você pensar, onde é que o traficante tem tanto dinheiro para brigar com a polícia, você descobre que esse dinheiro vem do próprio consumidor. Então, muitos dos pais que estão nos assistindo agora, que estão preocupados com seus filhos, também consomem droga, não é assim? A droga não é privilégio da criança. Como é que eu vou dizer se eu consumo droga? Como é que eu vou dizer para o meu filho não consumir? Não, não, não. Aí, em relação à educação, é um outro ponto. Se você passou fome na sua infância, você vai fazer o máximo possível para que seus filhos não passem fome. É verdade. Então, se você está fazendo uma coisa que é ruim para você, você não quer que seu filho faça. Claro que não. Então, não tem essa de desautorizar-se porque ele fuma ou porque bebe, que o filho... Não, não tem essa. Mas o seu pai caiu nessa, entrou nessa alguma vez em vida? Ele tem que ensinar para o filho que, escuta, esse foi um problema que eu tive, ainda carrega o peso disso, eu não quero que você entre. É um outro processo. Mas, na Cotiba, não raramente nós encontramos famílias inteiras que se drogam. Isso. Tipo, a mãe que toma algum medicamento sem supervisão médica, o pai que faz uso de álcool, o filho mais velho que faz uso de crack ou alguma outra droga, o mais novo também, enfim. Então, são famílias inteiras que se drogam. E o que nós observamos no dia a dia é aquele famoso dilema entre pais e filhos, os pais dizendo que as drogas deles são menos perigosas porque são drogas lícitas. Enquanto que as drogas dos filhos são drogas de perigo maior porque são proibidas por E não é assim. Não adianta legalizar uma droga que possa usar, que não possa usar, lícita ou não, porque a droga, de fato, não deve ser usada porque faz mal ao organismo, ponto final. E no início da nossa conversa, nós falamos do álcool. Eu acho que quando nós abordamos o problema da droga, nós temos que nivelar todas as drogas, sejam as drogas permitidas por lei, sejam as drogas proibidas por lei. Para evitarmos esse tipo de... Confusão, né? Confusão, né? Lei é um problema legal. Nós somos médicos, nós temos que pegar o problema médico. E como problemas médicos, as drogas ficam todas agindo. E tudo passa a ser droga, até perfume, até qualquer coisa que a gente nem imagina pode ser droga quando é usado de uma maneira a provocar um estado físico diferente ou um estado psicológico diferente. Então, ou seja, o físico dele não está bom, porque ele quer um outro, e o estado psicológico não está bom, porque ele quer um outro. Então, isso é droga. Não importa se a dose seja pequena ou seja grande. Mudou, já tem o uso de droga. É essa a visão que tem que ter. Por exemplo, a pessoa que usa remédios. Depois de um certo tempo, ele já não quer mais o médico, mas quer continuar com o remédio. Precisa ver que benefício tem, que ligação ele está tendo com esse remédio. Para distorcer o quê? Para provocar o quê? Então, ele está usando como droga. E aí, o profissional tem que ser bastante hábil para saber o momento de ir interrompendo a medicação, de ir passando por um outro procedimento que não é medicamentoso. O que muitas vezes não acontece. Simplesmente, o médico fica fornecendo receitas, pós-receitas, atrás de receitas e a pessoa vai... É cômodo manter a polícia. E isso não é um procedimento médico aceitável. Isso é um desvio da prática médica. Exatamente. Mas ocorre também. Então, existem as dependências de medicamento, mas o medicamento, o médico não tem que prescrever o medicamento de uma forma a gerar essa dependência. É um cuidado que os médicos, em geral, têm que ter. E uma curiosidade é que os médicos que mais prescrevem medicamentos de abuso, que podem induzir uma dependência, não são os psiquiatras. Isso é uma coisa curiosa. Não é simplesmente para nós aqui limparmos a nossa barra, bem assim dizendo. Mas são os outros colegas, cardiologistas, clínicos e ginecologistas. É que chega um momento que o próprio paciente, a própria paciente, passa a fazer a demanda pelo medicamento que deu algum bem-estar, algum prazer. E o colega, muitas vezes, não sabe como fazer para desvencilhar a pessoa desse medicamento que foi útil durante um determinado tempo. Mas depois, já não é mais, né? A gente está tomando à toa, que é uma grande bobagem. Porque, olha, só exemplificando o que você falou, por exemplo, uma pessoa quando está com pânico, sente uma batedeira no peito e vai procurar o cardiologista. Aí o cardiologista não está preparado para enfrentar o pânico, está preparado para Preparado para enfrentar só o coração que está batendo demais. O que acontece? Ele, na área do coração, invade a área do pânico através de um remédio. E ele se sente bem com esse remédio, passa a usar independente do coração. Ah, tá. Nem é o remédio para o pânico em si, mas é o remédio do coração que começa a... Que passa a dar o bem-estar, etc. É, você vê que esse problema de droga é bem mais complicado. Doutor Alfredo Toscano, palavrinha final do senhor, por gentileza, para orientar um pouco mais os pais que estão lá em casa assistindo, como é que a gente faz? A gente senta e conversa, é essa a solução? Bem, eu gostaria de, inicialmente, retomar as respostas que foram dadas na pesquisa que foi aqui apresentada sobre abordando meninos e meninas, né, as diferenças. O que eu gostaria de trazer para o público, para as pessoas, é que existem diferenças que são chamadas diferenças de gênero. Isso já está bastante pesquisado em adultos, mas hoje se pesquisa também em adolescentes. E tem uma diferença no consumo de drogas que se dá justamente pelas diferenças naturais entre meninos e meninas. Tipo, as meninas buscam mais as drogas lícitas do que os meninos. Os meninos têm uma tendência, né, a buscar mais as drogas proibidas. Os meninos arriscam mais, né? Os meninos transgridem mais. É, transgridem mais. Eles arriscam mais e eles não têm aqueles mecanismos das meninas de falarem da própria emoção. Isso não é regra geral e eu gostaria de dizer que isso, né, isso não é... Mas de uma maneira geral é isso mesmo que acontece. Está colocando isso de uma forma estereotipada. Menino sempre é assim, menina sempre é daquele outro jeito. Mas os meninos, eles têm uma tendência a exteriorizar o problema pelo comportamento. Então, um dos comportamentos possíveis é justamente a transgressão através da droga. Enquanto que as meninas falam mais daquilo que está incomodando, né? E em relação, por exemplo, ao álcool, parece que não há muita diferença hoje entre meninos e meninas. Embora existam diferenças no consumo dos adultos. E existem outras diferenças, inclusive, em relação ao metabolismo do álcool pelas mulheres, que é diferente dos homens. E as mulheres tendem a beber menos do que os homens mesmo, né? Mas na adolescência o que nós observamos é isso. Uma aproximação maior dos meninos em relação às drogas ilícitas e das meninas em relação às drogas permitidas, tipo remédio para emagrecer. Esse, esse aqui é parágrafo. Ansiolíticos. As meninas hoje estão muito envolvidas com a beleza corporal, tipo físicos, e elas acabam buscando muito os medicamentos para emagrecer. Olha, eu ouvi uma vez uma pessoa que trabalhava com drogas, o próprio DENARC, que é a polícia aqui em São Paulo, que tem um trabalho educativo, me dizia assim, ó, a sua juventude, Isabel, eu estava falando dos anos 60, quando eu era adolescente, não precisava de droga porque tinha uma razão. Tinha algo por que lutar, tinha algo por não sei o quê. É verdade isso? É verdade. Se a gente tem alguma coisa por dentro, será que a gente não vai buscar essa coisa lá fora? Olha, o que você fala é tremendamente importante. Eu vejo hoje o que o doutor estava colocando, assim, as meninas são escravas da forma, os meninos tomam anabolizante. Anabolizante. Está todo mundo se drogando. Será que está faltando alguma coisa dentro? Está. Está. Está porque a pessoa que começa a usar drogas, ela tem várias atividades, tá? Começa a usar drogas como uma das opções, como recreativo, vamos imaginar assim. Aí, essa atividade não tem tanta graça, então ele substitui a droga. Que entrou aqui no último lugar, passa a ser o quarto, passa a deixar de existir esse daqui. Se a pessoa não tiver valores realmente consagrados dentro de si, a droga de quarto passa para terceiro, de terceiro para segundo. E quando ele chega em primeiro, a pessoa já está vivendo em função da droga. A coisa mais importante para a vida dele é a droga. Então, esses valores é que precisam ser estabelecidos desde o processo educativo. Na criança, a vida é mais importante do que qualquer prazer e não prazer a qualquer coisa. Só complementando o que o doutor Tibo está falando, assim, é, de fato, é trabalhar com dependência e trabalhar com faltas, com vazios. E esses vazios podem ser a nível individual, internos, podem ser vazios diversos na família, pode ser um vazio social maior. Mas não podemos olhar o problema só por um desses ângulos, senão nós vamos ter uma visão sempre muito reducionista, muito limitada do problema. Mas a questão do vazio, do vazio interno no adolescente, por exemplo, poder ser preenchido pela droga, certamente é muito bom. E olha, só dando uma dica final, assim, que eu sei que já estamos terminando. Então, se o adolescente é gente, gosta de gente, ele vai se juntar com pessoas, a gente pode ajudar esse adolescente a criar um critério de valor, fazendo o seguinte, que ele, então, de fato, ajude outros adolescentes, ele vá para lugares onde precisam dele, para ele começar a sentir-se útil, aí esse vazio pode ser preenchido. Antes de chegar ao tratamento, provavelmente ele mesmo vai se dar conta do quanto ele é importante para a sociedade. Olha, nós vamos ter que fazer um programa com o doutor Issele e o doutor Alfredo Toscano, porque não dá. O Gil já está ali desesperado, estourei meu bloco, agradeço muitíssimo a presença dos doutores aqui, prometo que vou trazer mais desses doutores para conversar com vocês sobre droga, e a gente vai para o intervalinho e vamos falar depois aqui sobre esses multiplicadores, viu? Porque nós vamos falar sobre sexo. Muito obrigada, doutores. Aquele intervalinho a gente já volta. Legenda por Sônia Ruberti